Oi, gente! Sou a Mariana da Mimoteca, professora de crochê especializada em amigurumi, nessas bonequinhas fofinhas, desde 2012, trabalhando com essa alegria em levar todo esse conhecimento para que você faça o amigurumi do seu jeito e consiga tecer a boneca que imaginar. Já são mais de 300 alunas e é com muita alegria que eu trago mais esse vídeo aqui pra você. Nesse vídeo, eu vou falar sobre acabamentos. Ah, em 2012, quando eu conheci o amigurumi, o que me encantou foi justamente o acabamento. A perfeição dos pontos, bem costurado, a harmonia do rosto, das costuras. E naquela época, muita gente não fazia amigurumi ainda. Hoje, que bom que muitas pessoas já sabem, já conhecem essa técnica. Só que faz muita diferença um amigurumi bem acabado de um amigurumi não tão bem acabado. Então, existem vários pontos que são muito importantes que você precisa observar no acabamento para que seu amigurumi fique lindo e fofinho. E o que eu descobri nesse tempo todo ensinando amigurumi é que as minhas alunas gostam de fazer o amigurumi do jeito delas, o amigurumi do nosso jeito. Ter essa liberdade pra tecer. Mas eu sempre falo que tem que ter o conhecimento das técnicas, mas não adianta conhecer as técnicas se não estiver bem feito, se não estiver bem acabado. Então, isto também faz parte de uma boneca do jeito que você quiser. Tem que estar muito bem feita. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre enchimento. Muitas pessoas me perguntam, ah, será que eu deixo mole? Será que eu deixo duro? O enchimento faz toda a diferença para um amigurumi bem acabado. Olha aqui, gente. É duro, duro, duro. Parece uma bolinha de isopor. Ou seja, você precisa muito encher o seu amigurumi. Mas encher bem cheio. Lógico que existem alguns lugares, como o braço, né? Principalmente no braço, aqui na dobrinha da perna, que não precisa estar muito cheio. Porém, o que vai dar forma no seu amigurumi é o enchimento. Então, você precisa deixar o seu amigurumi bem cheio. Só que você tem que prestar atenção para os pontos não abrirem. Você tem que encher no limite da abertura dos pontos, desde que ele esteja bem firme. Se ele ainda não estiver firme, estiver macio e os pontos começarem a abrir, você vai ter que mudar a sua agulha. Diminuir a sua agulha para que não abra os pontos e seu amigurumi fique bem firme. Assim, você vai dar a forma que você fizer com os seus pontos é a forma que o seu amigurumi vai ficar quando você encher. Ao encher, encha colocando o seu enchimento. Não coloca o enchimento de qualquer jeito, não. Posicionando, observando o lugar que você vai colocar para que ele fique lindo e harmônico. Aproveitando que estou falando de enchimento, vou falar também da linha e da qualidade do enchimento. Eu não tenho uma marca que eu recomendo. Mas, ao comprar o enchimento, escolha um enchimento que não seja muito duro, mas que não seja muito macio também. Aquele que tenha uma textura intermediária. Se ele for muito duro, ele vai embolar, vai ser difícil de você preencher mais harmonicamente. Agora, se ele for muito macio, você vai encher, vai encher, vai encher, vai encher. Acabar gastando muito mais enchimento, porque ele fica muito macio, né? Enfim, a escolha do enchimento e a escolha da linha também é importante. Existem hoje inúmeras linhas no mercado. Você vai escolher a linha de acordo com o objetivo que você quiser na sua boneca, né? Dependendo, isso eu falo muito quando você quer fazer do seu jeito, você tem que definir o objetivo da sua boneca. Vai ser lã, se vai ser algodão, se vai ser sintético, se vai... O que, que tipo de material que você vai usar? Mas procure materiais de qualidade. É um tempo tão precioso que você gasta tecendo o seu amigurumi, que se o material não for de qualidade, ele vai dar bolinha, ele vai desfazer, ele vai desbotar. Então, procure um material de referência, uma linha de referência para tecer o seu amigurumi. Agora eu vou falar sobre os pontos. Como é importante e faz bem aos olhos um amigurumi que tem os pontos homogêneos. Ou seja, você tem que procurar se preocupar muito com a tensão do seu ponto. Ou seja, observar para que hora ele não esteja apertado, hora largo, porque assim ele não vai ficar harmônico. Então, é o movimento correto da agulha e a tensão do ponto. Principalmente, olha, quando você está fazendo pés, por exemplo, quando você está fazendo as pernas e os braços, é sempre importante que você teça um ao mesmo tempo que você tece o outro. Terminou de tecer um, já tece o outro. Porque às vezes acontece de estarmos mais apressados, estarmos mais estressados, mais cansados, mais relaxados, acaba apertando ou soltando mais um pouco o ponto. Então, é sempre bom que faz um pezinho, faz o outro também. E observe a tensão do seu ponto, porque isso faz com que ele fique mais harmônico num conjunto da sua boneca. E é importante, não queira mudar o seu ponto. Se você acha que você tem um ponto largo pra aquela determinada linha, mude o número da agulha. Porque se você tem o ponto daquela forma e vai querer mudar esse ponto, a chance de você voltar a tecer daquela maneira que você está acostumado é muito grande. E aí, o seu amigurumi não vai ficar harmônico, hora apertado, hora largo. Então, se você está achando o seu amigurumi com os pontos largos, diminua a agulha. Se está achando com o ponto apertado, aumenta a agulha, desde que não fique buraco. Outra coisa que eu vou falar aqui é sobre cores. Você vai falar assim, cores tem a ver com acabamento? Não está diretamente ligada ao acabamento, mas faz parte da harmonia do seu amigurumi, que faz com que ele fique mais bonito. Então, se preocupe em entender como funcionam as cores, as combinações de cores possíveis, aquilo que fica mais harmônico, observe ao redor. Então, a escolha das cores é, sim, um ponto muito importante para que seu amigurumi fique bonito, fique bem acabado. Um outro item muito importante é a harmonização. Ou seja, ele precisa estar harmônico, em proporções ideais, o rosto harmônico, olhos bem posicionados, boca bem posicionada, distribuídos igualmente, ou seja, um braço na hora de pregar, se tiver um braço para frente e outro braço para trás, vai ficar feio. A perna, uma perna maior que a outra, o olho muito junto ou muito separado, a boca muito distante, uma boneca sem testa. Então, observe a harmonia de todas as partes da sua boneca. Se eles estão centralizados e harmônicos, olhos centralizados, bocas centralizadas, bem espaçados, braços e pernas distribuídos de maneira adequada no corpo da boneca. A saia, né? Se for uma saia que tem um detalhe, coloca o detalhe para frente. Se for uma franja que tem uma divisão como essa, observe se a divisão está no meio. Então, preocupe-se com a forma de distribuir tudo o que você está fazendo na sua boneca, para que ele esteja simétrico. E assim ele vai ficar harmônico e mais bem acabado. Ah, outra coisa muito importante para o acabamento, troca de cor. A troca de cor é importante você identificar uma técnica adequada para que você consiga minimizar essa troca de cor ou então você localizar a troca de cor em locais onde não vai aparecer, onde não vai ser visto. Olha, por exemplo, essa índia aqui. Essa roupinha, olha, tem aqui. Aqui eu fiz um acabamento invisível, um arremate invisível que minimiza o degrau. E na saia, olha, você não vê nada de troca de cor irregular. Por quê? Eu pus debaixo do avental, olha aqui. Então, isso que eu falo, posicione a troca de cor em locais que não vão aparecer. Por exemplo, na capuchinha, olha, a troca de cor está debaixo do braço. Então, quando você olha na boneca, não tem nenhum lugar. Aqui, olha, está bem trocado. Eu fiz na troca de cor invisível. Aqui, olha, debaixo da saia, eu até fiz a troca de cor invisível também, mas nem precisava porque está debaixo da saia. Então, observem essas trocas de cores para que ela não grite na hora que você olhe para a boneca. Se tiver uma troca de cor inadequada, olha aqui, imagina se a troca de cor acontece bem aqui na frente. Vai aparecer um degrau e não vai ficar bonito. Então, observe também esse detalhe que faz parte do acabamento da sua boneca. Um calo no pé de sapato de muita gente, aliás, no pé de sapato não, um calo na mão de muita gente. A costura, gente. Eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas sobre costura. Eu não gosto de costurar, não sei costurar. Costura não é difícil. Costura é técnica, prática, paciência, treino. Então, existem inúmeras técnicas de costura. E dependendo do lugar que você for aplicar essa costura, você vai usar uma técnica ou outra. Você vai utilizar uma cor ou outra para ficar mais bem acabado. Então, é sim muito importante que você utilize a técnica correta no lugar correto, com a cor correta para que fique bem acabado. Só que nos meus amigurumis, eu costumo eliminar o máximo de costura possível. Sempre que eu estou tecendo, eu costumo fazer tudo direto com a agulha de crochê para que eu não tenha que costurar. Não porque eu não gosto, mas é porque fica mais bem acabado. Então, nessa boneca, por exemplo, eu tenho aqui uma, duas... Tem três costuras. Uma, o chinelinho, que é uma costura simples, só para o chinelinho não soltar. A costura do avental e a costura do cabelo. Então, todas elas... A do cabelo, eu fiz o ponto atrás. Aqui, eu usei uma outra técnica para prender o avental. Então, é você saber substituir a costura pela agulha de crochê, quando você puder. E quando não puder, quando eu tiver que fazer a costura, treino, técnica adequada, paciência, tranquilidade, que aí ele fica mais bem acabado. E a última que eu vou te falar aqui é o acabamento final. Quando eu falo acabamento final, é o final da linha mesmo. O que você vai fazer com a ponta da linha quando ela acaba? Ou quando acabou e você tem que tecer mais, ou quando acabou, acabou mesmo. Por exemplo, terminei de tecer essa saia aqui, onde que eu vou enfiar a linha. Então, gente, o acabamento é importantíssimo. O acabamento final da linha. Por quê? Para não soltar. Isso aqui pode ir para a mão de uma criança que vai jogar para lá, vai jogar para cá, vai brincar, vai lavar. Então, se não for bem acabado a ponta final da linha, ela pode soltar. Quando eu faço uma troca de linha, eu conduzo a linha marrom, que é a linha da blusa, quando eu comecei a tecer a linha cor da pele aqui. Nesse caso, uma condução vai ser suficiente. Mas, por exemplo, costurei... Ah, tá. Aqui, olha. Nesse exemplo aqui, costurei a cabeça e terminei a linha aqui, nesse lugar aqui, por exemplo. O que eu vou fazer com a ponta? Dá um nozinho aqui e cortar? Não. Entra na cabeça, sai bem longe, dá um nozinho, entra de novo, sai bem longe e corta. Por quê? Aonde você terminou, se você cortar, dá um nozinho aqui onde você terminou, se o nozinho soltar, já era. Mas, se você der um nozinho, levar para outro lugar, dá um nozinho, levar para outro lugar, ele dificilmente vai soltar, porque você cortou longe de onde a linha acabou. Ih, deu para entender? Então, tenha certeza que toda a ponta de linha, ela está bem acabada, bem escondida. Aqui, do avesso, essa laranja, eu entrei e passei por todos esses pontinhos. E não satisfeita, quando chegou aqui no final, eu peguei um dedinho de cola e passei aqui na pontinha. Para você ter certeza aqui. Aqui que eu terminei, olha, o bordado. Só que eu não cortei aqui. Eu andei, 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 até chegar aqui, passei um dedinho de cola, aí sim eu cortei. Então, o acabamento final da sua linha também é super importante para o seu amigurumi ficar mais bem acabado. Gente, e fala sério, como faz a diferença um amigurumi, uma bonequinha bem acabada? Então, aproveite todas essas informações, essas dicas, para que a sua bonequinha fique cada vez mais linda. Para que você faça a bonequinha do seu jeito, o amigurumi do seu jeito, mas de forma diferenciada, com um acabamento maravilhoso. Isso faz toda a diferença. Não faça! Bem, se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, inscreva aqui no canal. sempre trago novidades para vocês e é muito importante eu saber o que você está achando para que eu possa cada vez mais trazer mais e mais novidades para você fazer o amigurumi do seu jeito. Até a próxima aula! Agora que eu estou vendo, olha aqui, essa unha, eu esqueci que eu estava com essa unha feia e estou gravando com ela assim. Agora foi. Vai ficar assim mesmo. Vou começar de novo. Não sei se eu começaria. Ah, vou continuar aqui. Eu não estou achando aqui. Ah, achei! E para que ela... Ai... E para que ela não tenha